O mesmo céu que antes provocava angústia, agora traz alívio. O volume de chuvas nos primeiros meses do plantio foi muito baixo. E, ao contrário, agora a gente está tendo muito volume em março, abril. No início da atual safra, no ano passado, produtores rurais da região centro-oeste do Brasil estavam preocupados com a falta de chuva, uma das consequências do fenômeno El Ninho. Com isso, houve atraso no plantio de grãos, principalmente a soja, na região mais produtora do país. Por causa disso, já se esperava que a atual safra fosse menor do que a anterior, que tinha sido a maior da história, quase 320 milhões de toneladas. A nova previsão é de queda de 8%, o equivalente a mais de 25 milhões de toneladas. A boa notícia é que, apesar da redução se confirmar, ela será menor do que o esperado. É que, apesar da chuva ter atrasado, agora está demorando mais para ir embora. A gente vai ter queda? Sim. A gente deve ter uma queda de um potencial produtivo em torno de 10%, né? Alcançando aí 57, 58 sacas por hectare. Porém, não é aquela previsão tão ruim, igual a gente estimava, de uma quantidade de 55 sacas, né? Foi o que também salvou a safrinha, que aproveita o final do período chuvoso. Se no ano passado ela era dúvida, a continuidade da chuva incentivou produtores rurais a apostar no segundo plantio. Na região de Silvânia, em Goiás, onde fica a Fazenda do Carlos, o milho está por todo lado. Aqueles que conseguiram plantar o milho na safrinha, mesmo tendo colhido pouca soja, estão tendo uma condição muito boa de clima, chuva, sol, calor e a tendência é da gente ter uma grande produção de safrinha, tanto no milho como no sorgo.